Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. A sinopse e outras narrativas a seguir são originais e disponibilizados pelo próprio autor. Lembrando que esse e outros episódios você pode ouvir pelo aplicativo do Spotify ou se inscrever no canal do YouTube. Muito bem, no episódio de hoje nós vamos conhecer o escritor Morandi Correia e o seu livro On Stars, Mistérios do Alvorecer. Morandi Correia mora no Amazonas, é formado em gestão de recursos humanos, tem 28 anos e sua escritora favorita é Agatha Christie. Já o seu livro chamado On Stars, Mistérios do Alvorecer, o pacote etiquetado com Caso Fechado, traz uma série de informações relevantemente dignas de serem analisadas. O sequestro de Alice teria sido o último caso de um grupo de jovens detetives, mas uma série de eventos originados a partir daí mudou totalmente o rumo das coisas. Uma cidade fora dos sertames comuns, a estratégia de um mediante, coisas acontecendo bem debaixo do nariz de todos. Um mundo onde criaturas, além da imaginação, caminham por aí, apenas mostra que a realidade como conhecemos já não é mais a mesma. Para saber como tudo termina, é necessário saber como o início do fim começa em On Stars, Mistérios do Alvorecer. E para aguçar a sua curiosidade, segue aqui um trechinho do livro do escritor Moran de Correia. Abre aspas. Além do que os olhos podem alcançar, após um vasto rio de águas tão escuras e com uma névoa tão densa, que precisariam cortá-la a canivete para atravessar, encontra-se uma cidade cheia de segredos. Sua aparência é exótica. Em quase todo o seu redor, uma muralha gigantesca perfeita, moldada pela natureza, impede qualquer fera de adentrar. Aqui é onde o mundo real acabou e o surreal surgiu e nunca mais parou. O nome original dessa cidade ninguém lembra, mas todos a conhecem como A Cidade do Alvorecer. Fecha aspas. O livro está à venda no site da editora Flive ou pela Amazon, e você também pode lê-lo pelo Kindle Ilimitado. Para quem quiser conhecer mais sobre o escritor e o seu trabalho literário, o Instagram é arrobaunstars.saga. Muito bem, livro Falar do Escritor Comentado e Dicas Recomendadas. Antes de finalizarmos o episódio de hoje, segue aqui a indicação do mês. Você que é autor ou autora nacional e quer divulgar seu livro, venha fazer parte do projeto literário no Instagram, voltado para lives literárias. O projeto que gera resultados já teve mais de 300 autores entrevistados e está com a agenda aberta. Não fique de fora. Acesse o Instagram Monique MM18 para mais informações. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Não Me Livro. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Não Me Livro.